O Tempo Passa Já vivemos, já esquecemos Que a vida é curta e segue sem parar Às vezes sento e fiz ao portão Pensei em momentos que presenciei Quando aprendi a tocar violão E quantas vezes por alguém chorei Lembro quando eu te conheci Que até hoje eu não te esqueci O Tempo Passa E a gente não se entende Nem sei se sei saudade de mim Lembro quando eu te conheci Que até hoje eu não te esqueci O Tempo Passa E a gente não se entende Nem sei se sei saudade O Tempo Passa E a gente não percebe Se a gente para e nem não quer passar Mas quando vemos Já esquecemos Que a vida é curta e segue sem parar Às vezes sento e fiz ao portão Pensei em momentos que presenciei E quando aprendi a tocar violão E quantas vezes por alguém chorei E quantas vezes por alguém chorei Lembro quando eu te conheci E até hoje eu não te esqueci O Tempo Passa O Tempo Passa E a gente não se entende E quantas vezes por alguém